Olha só, hoje é dia de estreia aqui no JA. Nós vamos exibir oito episódios do Com Estilo, um espaço dentro do Jornal Atividade para falar de moda, beleza, estilo de vida e comportamento. E nós reunimos um time de feras que eu vou apresentar agora para você. Confere aí. O blogueiro e stylist Rodrigo Coelho, formado em cenografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o muriense se destaca no cenário de moda do Estado Carioca. Também teremos as dicas da Carol Ferro, autora do site Coisa de Casada. A blogueira é a mais seguida aqui da região quando o assunto é cuidar da casa sem perder o glamour. E hoje nossa estreia é com o maquiador Vitor Ozaka, especialista em contornos faciais, o mais querido pelas murienses. Hoje o Vitor vai dar dicas sobre a maquiagem de verão. Então, vamos conferir o Com Estilo. Olá pessoal, o nosso verão vem aí. E eu pude notar que nessa estação teremos vários estilos de maquiagem. Vamos conferir agora o tutorial que preparei para vocês. O truque da maquiagem para o verão de 2016 é uma pele bem hidratada, corrigida e iluminada. Como se dizia, uma pele vissosa. Comece a maquiagem com um hidratante potente, que nutre e devolve o brilho da pele natural. Em volta do nariz e testa, aplique um primer que ajuda a minimizar os poros de latão. Em toda pele, aplique uma fina camada de corretivo diluído. Assim, você consegue uma cobertura leve e natural. E para manter esse efeito iluminado, aplique uma leve camada de pó apenas na zona T. Os tons que irão dominar serão os tons terrosos, muito marrons e laranjas e vermelho tomate. Sobrancelha, traçada e levemente contornada. Olhos, levemente marcados com tons metálicos. Boca em efeito molhado, bem natural. E está pronta a make poderosa para você arrasar no verão. E está pronta a make poderosa para você arrasar no verão.